Fala galera, vocês estão ligados no RPG Ever e hoje trazendo mais um vídeo, dessa vez do evento Masquerade of Liars, que ainda tem 11 dias ativo. Então o que você precisa saber para você fazer esse evento marotaço aqui é... tem dois NPCs aqui. Um, você vai pegar as quests para você conseguir os reagentes do artefato. Eu já vou falar desse artefato, vamos por partes. E aqui vai ter o Store do evento. Vocês podem ver que tem vários itemzinhos ali para você conseguir, para comprar os itens. Aqui é o Masquerade Token, esse aqui é o que você mais vai farmar para você conseguir os itens aqui. Aqui é um item que você precisa para fazer a montaria da vassoura encantada. Esse aqui dropa umas bolsinhas que você consegue trocando com os NPCs. Eu acho que é tipo uns amuletos que você pega nas abóboras, por aqui em Protector. Esse aqui é o cabo da vassoura que você consegue por 200 Masquerade Tokens. que é o item essencial para você fazer a montaria da vassoura encantada. Esse aqui você vai dropar naquelas pinatas. Existe até de Witch's Sash, que é... que as pinatas vêm dentro do... Essas pinatas, elas vêm dentro das bolsinhas. Só que é um pouquinho raro de vim, então você vai precisar de algumas pinatas. Eu acho que eu consegui por volta de umas 20 ou menos. Eu tive um pouquinho de sorte. É... Tenho aqui as máscaras, que vocês também podem usar. Elas estão aqui, tipo, como se fosse uma moeda de troca. Porque também tem esse Compain, mas eu nem sei se vale a pena, viu? Você farmar, produzir todas essas moedas para pegar esse Compain aqui. Fora que ele só dá 400 de arma de penetrance, 400 de recovery. Eu não acho muito legal ele não, viu? Apesar também que ele deve ser muito barato no leilão. Aqui também tem um esqueleto, né? Que é um Compain. Também eu acho que não é muito bacana ele. Esse Compain aqui vale muito a pena para que é DPS, que é 3 slots de offense. É... E mais que ele dá aí 500 de deflect e dá mais 1% para ele ficar o Sept. Eu acho que isso aí sobe, né? Conforme você vai ocupando ele aí de... De level, né? De... De radidade. Aqui vai ter essa Empowered Illusionist Mask. Eu já tinha feito nos anos anteriores para pegar o artefato. Só que é esse aqui, ó. Ele até ficou aqui disponível como moeda de troca. Eu acho que é para você usar esse para trocar por ele. Só que está dizendo que eu não tenho, né? Mas ele está no meu... No meu inventário. Talvez... É... Talvez esse item que você tem que upar até o lendário. Essa informação vai ficar um pouco vaga porque eu não sei mesmo. Eu não consegui descobrir. Eu achei que era só pegar para trocar. Mas só que aqui ele não aparece. Tipo... Não está aparecendo o que ele está, mas ele está no meu inventário. Não sei se tem que upar ele até o lendário ou algo assim. Porque ele está aqui, ó. Opa! Acho que ele estava equipado. Por isso que ele não apareceu. Vamos ver. É, então. Ele ainda não aparece. Ah, aqui vai ter... Eu acho que isso aqui é para você colocar no... Na guilda, né? No Stronghold. Pra você colocar... Acho que é uma... Uma mesa ali com as abóboras. Deve ser algum tema aí de Halloween. E aqui tem as máscaras. Tem as temporárias que acaba aí com o tempo. Se equipar elas. E tem essas aqui, né? Que seriam as permanentes. Tem várias aqui. É... Tem aqui... Esse Fashion também. Esse Fashion aqui eu já tinha pego no ano passado já. Deixa eu só mostrar aqui as máscaras. Coisa rápida. Esse aqui. Esse aqui que eu acho uma das mais daora, né? Que é a cabeça de abóbora. Da Coruja. E a máscara do Orcus. E aqui seriam as temporárias, né? São todas iguais aqui. Só que tem um tempo aí para acabar. Então vamos lá. Tem também... É... Um evento. Uma competição. Desse aqui. Que pelo menos está falando ali. Olha. Eu acho que eu tenho que completar 35 quests diárias. Mas aí... Se você pegar... É... Escolher um time. Aqui. Vai ter o time... Do... Tom Toil. Só que se você escolher um time. Eu acho que não tem mais como voltar não, viu? Aí tem o time... Da... Da... Da Witch Wanda. Que é aí da Bruxa. E tem o time... Do Simon Strong. Que seria... O que eu peguei. Aqui. Olha. Vai ter umas quests de aves que ele te dá. Acho que eu peguei... Três. Se eu não me engano. Acho que ele te dá três. Tem esse aqui. Olha. Quando você pegar ele, ele vai te dar... Você fala aí com ele e você vai pegar um... Um chapéu, né? Esse chapéu aqui serve para você dropar uns docinhos. Só que aí eles só dropam... No... Nossa. Eu deveria ter separado aqui. Porque, pá. Já esses docinhos agora aqui, ó. Achei. São esses aqui, ó. Eles vão dropando. Eu acho que são esses aqui. Pelo menos ele tá dizendo, né? Não. Então, beleza. Vocês tem que dropar acho que cem deles. Não, cinquenta. É bom aqueles mapos como o Charandar. Como aquele que tem aqueles Batiri lá do... Do The Cut também, né? Acho que... Acho que ele tá River que eles tão lá. É bacana você fazer isso aqui onde tem bastante bicho. Pra ficar dropando eles. Eu ainda não terminei. Eu acho que é só uma quest diária. Eu não sei se ganha alguma coisa a mais. Ou se terminar tudo. Mas aqui, olha. Tem um reward. Cadê o reward dele? Não. Tá aqui, ó. Cada um vai ter um reward. É... E dependendo também, olha. Do time que você escolher. E pra você dropar... Lembra que você tem que equipar esse capacete. Ele é fraco. Mas tem que equipar ele. Pra ficar dropando. É... E o time que depender aí. Que você escolher. Eu não sei... Eu não achei a contagem de quem tá ganhando. Porque é só no final mesmo do evento. Mas é o que fala, ó. Se você completar aí, né? Tipo assim... Se a sua contribuição for considerável. E o seu time ganhar. Você vai ganhar uma grande recompensa. Você tá dizendo ali. Eu... É que eu ainda não foquei muito nisso. Mas vou fazer as 35 quests diárias. Mas não se preocupe. Ah, mas... Só agora que... Que eu vou começar a fazer. Não se preocupe. Se você tiver outro personagem. Você também pode fazer essas quests. Também vai contar. Porque eu troquei de personagem. Não teve como eu escolher outro time. Era só o desse aqui. Do Simon Strain. E... Você pede o capacete pra ele. É... Eu não vou fazer essa de ficar... Pegando... É... Matando os bichos. Pra ficar dropando esses docinhos ali. Mas as outras... É... Bem simples. É a quest que ele passa. É... Tem uma que eu acho que eu fui indo... Underdark. Eu não sei se tem outra aqui. Eu vou dar uma olhada aqui no jornal. Que tem... Deixa eu ver se tem alguma quest aqui. É esse aqui, olha. Tem Underdark. Que você fica procurando uns NPCs lá. Tipo uns fantasmas. Aí ele pode te dar um doce. Ou pode te trollar e sei lá. Te jogar num lugar aleatório lá de... Mantal Derite. A mesma coisa aqui em Protector Enclave. Eu já peguei a quest aqui com ele. Eu acho que dependendo vai ser a mesma coisa pra vocês aqui. Eu acho que... O time que fazer mais quests diárias. Que mais ajudar. Vai ganhar esse grande reward. Que eu não sei o que é. Se eu ganhar. Eu vou trazer um vídeo aí. Se eu não ganhar né. Mas eu acho que esse... Que esse carinha aí né. O cabeça de abóbora. A maioria escolheu ele. Eu acho. Então vamos lá ó. Aqui poderia ter um. Eu vou só dar uma... Dar uma volta aqui. E mostrar pra vocês. Como é que funciona. Você tem que sair procurando. Aí você vai decorando os lugares onde eles aparecem. Tem os lugares padrões mesmo. Mas nem sempre eles vão estar lá. Quer ver? Vamos ver se já tem um ali. Aqui eu lembro que tem um. Olha. Mas ele não está aqui. Vamos procurar. Vamos procurar. Eu quero só achar só um aí. Que... Que já está bom. Ver se eu acho. Eu não lembro se ficava um aqui. Você pode ver aí que as abóboras que vocês podem pegar. Mas... Agora não é o foco não. O foco é achar esses carinhas. Os fantasmas. Nossa. Aqui ó. Achei um. Tem uns vermelho e azul. Tá vendo ó. Aí você aperta o X. Ele vai perguntar aí o que você... O que você quer. Aí não tem opção né. Ó. Tá vendo ó. Aí ele trollou. Vai lá e me joga num lugar aleatório aqui de Protector Enclave. Ele poderia me dar o doce. Você tem que pegar aí eu acho que é... Cinco. É. Cinco vezes. Completar a quest e voltar lá. Não vai ganhar muita coisa. Que é só uma bolsinha ali de... Que pode vir aqueles itens que eu falei né. A mesma bolsinha que você pega ali trocando os amuletos de abóbora. Tá vendo onde que ele jogou. Ó. Já tem um ali embaixo ó. Vamos ver. Ó lá. Ele me deu o doce. Tá vendo ó. Ó. Já foi um de cinco. Então você tem que fazer isso pra completar a quest. Fica procurando eles aqui Protector. Essa quest é diária. Deixa eu... Ó outro aqui ó. Vamos ver se ele vai me dar ou ele vai me trollar. Ah. Se eu cancelei e saiu como assim cara. Acho que não pode cancelar. Falar de novo com ele é só uma vez. Mas enfim. É bem simples mesmo. É... Essa quest. E também tem em Mantal Derit. E a mesma coisa. Você vai pra Mantal Derit. Fica procurando esses NPCs lá em Mantal Derit. Depois volta aqui. E vai contando ali né. O quanto que você tem que fazer. Eu acho que pelo menos tem que fazer 35 vezes. Pra se o seu time ganhar. Você ganhar. Ganhar esse grande. É... Essa grande recompensa. Então vamos lá pra parte de farm. Como é que você farma aqui. Bom. Eu já tenho uma rota aqui. Pra farmar. Lembrando. Acho que tem um limite. Eu não sei se é de 5 amuletos. Que você tem que... 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 Você só pode né. Ali. Pelo seu inventário. Olha o pessoal. Já acaba com as folhas aí. Tá vendo ó. Os canetas. Tá tudo coletando né. Então é por aqui que eu... Que... Que eu começo. Olha. Eu venho aqui. Olha. Olha. O caneta já vai pegar ali ó. Depois é ali. E conforme você vai passando ó. E vai vendo esses NPCs aqui ó. Com abóborazinha e chapéu. Você já vai trocando as bags. Tá vendo? Bag of Illusionist Goods. Ó. Esse aqui também. Mas eu acho que eu não tenho o... O amuleto. Ó. Eu subo por aqui. O pessoal tá firme hein. Ó. Aqui vai ter mais um ó. O carinha vai pegar. Aqui já vai ter outro NPC pra você trocar. Você sempre tem que tá trocando. Pra não dar o limite. E você não conseguir mais continuar o farm aqui. Então vem por aqui. Que eu já corto. Você pode também passar ali por dentro. Ó. Aqui já vai ter outro. Tá vendo ó. Peguei. Aqui em cima não ficou aqui ó. Você pode vir já por aqui ó. Isso eu descobri agora viu. Não tinha percebido se não ó. Você vem por aqui. É aqui acho que não vai ter mais não viu. Não tem ali na frente. Não. Beleza. Vamos lá. Então vamos seguindo aqui. No farm maroto. Aqui eu gosto de pular por aqui. Porque às vezes trava nessa... Nessas grades ali. Aqui vai ter mais um. Pega aí. Às vezes dão esses bugs aí. Tipo aparece a mensagem. Eu não sei se pega né. Pelo menos tá ali. Eu e o rei falde. É o amuleto aí. É o lar charme. Às vezes não aparece nada. Não sei se buga. Não sei se eu consigo ir no inventário. Ou já era para ter mais. Aqui olha. Esse aqui tem que ter mais cuidado para pular. Ou você pode pular aí. Se você ficar com dificuldade para pular aqui. Você pode pular aí. Não tem problema pular um ou outro né. Aqui vai... Vai ter outro. Ó. Aqui tem mais um viu. Não sei se... Se é só decoração. Eu não lembro. Mas se tiver... Já pega né. É... Vamos por aqui. Aqui é para ter outro. Aqui também. E aqui. A partir daqui. Se você ficar muito cheio. Vai ter bastante desses NPCs aqui ó. Para você trocar. E eu já sigo por aqui ó. Outro NPC lá da Quest. Vem por aqui. Ali você tem que pular. Ou você pode vir por aqui mesmo ó. É o que você acha mais fácil. Eu pular ali. Pega um pulso e pula ali por cima. Ou já vem aqui. E pega aqui o Light Charm. Vamos seguir por aqui. Aqui vai ter outro. Se eu não me engano. Aqui ó. Tá vendo. Aí você vai encontrando os NPCs. Vai trocando. E vai fazendo isso. Olha onde o carinha tá subiu ali ó. É para ter um também ó. Só que aqui você vai subir por aqui. É um pouquinho mais complicado isso daqui viu. Ah. Já vai ter manutenção cara. Nossa. Nossa. Mas vai dar tempo aí de terminar o vídeo. Vai ter aqui. Ó. Mais um NPC para você trocar. Aqui vai ter outra olha. Eu quero já pegar ali. Ali também eu acho que tem outra. Ali onde. Na maioria das vezes na frente das casas tem né. Ó. Aqui já vai ter outro NPC. Ó. Outro NPC ali na frente. Você já vai trocando entendeu. Para você não dar o cap aí. Pegar aqui vai ter outra. Aí daqui. Você já faz tudo de novo né. Você vem por aqui. Vem. E vai repetindo. O. Esse processo aí ó. Você vem por aqui de novo. Tá vendo. E assim vai seguindo. Dá para falar bastante se você. Vai ficar aí uma. Umas horinhas né. Uma horinha. Vai conseguir bastante. Itens desse. Large Charm. E lembrando. Você tem. Sempre está trocando aí. Esse NPC que você vai encontrando. No meio do caminho. Para não dar o cap. Eu acho. Não sei se é cinco. O limite. Mas não é muito não viu. Por isso você tem que estar sempre trocando aí. O. Os itens. Vamos ver se ele. Olha. Ele já me deu dessa vez hein. Me trolou não. Aqui vai ter. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Aqui. A pinata. Vamos lá para a parte da pinata. Ó. Já estava bem na. Certinho ali a pinata. Eu saí cara. Aqui a pinata. Está vendo ó. Ela tem um cooldown de dois minutos. É. E. Mas antes disso aí. Deixa eu só abrir a. A bag. Para vocês verem aqui. As coisas que vem. Dentro dela. Cadê. Aqui ó. Tem um 13. Vamos abrir ela aqui. Ó. Está vendo ó. Ó. Vem bastante esses. Mas crente token. Só vem dois três. Mas aí você vai farmar bastante. Eu acho que não vai vir nenhum item diferente. Nenhuma pinata. Tá bom. Mas. Vem a pinata. Vem esse item aqui também. Olha. Que é o. O. O Hand of. Of Shanted. Sei lá. Que é a parte de baixo aí da vassoura. Você precisa de 25 dessas aqui. E. Deixa eu pegar aqui na. A pinata aqui. Não tem como você equipar ela. E para você ficar usando aqui nos direcionais. Mais. Então você tem que vir no inventário usar. E já atacar ela. Olha lá. Vai dropando alguns itens aí de buff. Ó. Dropa até uma. Ensina verde. Mas o item mais. É. O que você tem que ter um foco aqui. É pelo Session né. Que seria o. Ó. Acho que eu já até completei aqui. Que é o. De você ficar trocando. Ó. Já consegui até mais. Uma máscara de token. Isso aqui. É. O que você tem que ter. Mais foco. É nesse aqui ó. É só para você. Se você conseguir uma vez. Já conseguiu a vassoura né. Que é o. Chantel Intercess. A vassoura. Ela. É. Beats on. Equip. Não é. Beats on. Pick up né. Não é. Beats on. Beats on. Pick up. Você pode. Se você equipar vai. Lógico que vai ficar preso. O seu personagem. Mas se não. Você pode passar para outro personagem. Mas não tem como você vender. É. O Compenta. É como você vender aí né. O Splitters. Que é também a vassoura. E é isso galera. Esse aí é o evento. Espero que eu não tenha. Esquecido de nada né. Foi. Mais um resumo assim. Não é nada complicado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal. Escreve aí. Para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado. Por tudo. Eu vou ficando por aqui. Feliz Halloween. E é nós que voa bruxão aí. Nessa vassoura da hora. Eu ainda não consegui. E vou fazer um vídeo. É. Tô quase conseguindo. Só ficar farmando aí. O item mais. Mais difícil você conseguir. Aquele. Enchanté de Wither Sesh. Então é isso. É. Quando eu conseguir. Eu já vou. Trazer o vídeo aí. Do. Da vassoura. Apesar que quem assistiu esse aqui. Já não. Acho que. Já não tem mais nenhuma dúvida. Mas vou trazer. Como conseguir a vassoura aí. É. Separado né. Vai que eu. A galera só quer a vassoura mesmo. Sei lá. Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Um. Tchau.